Música Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje falando com o nosso Antônio Coelho E o assunto é Os meios justificam os fins, Antônio? É, é complicado Precisamos pensar bem nisso, né Dona Nena, porque Às vezes os meios Acabam atrapalhando a gente lá na frente E esses fins Não se sabe quais serão Pois é Nas atividades humanas Por que somos movidos ao ter E não ao ser? Então, porque Eu acho que Talvez a gente não tenha entendido ainda Muito bem Quais são os nossos objetivos Aqui como espíritos Encarnados, né Que é a nossa evolução O objetivo principal Isso não quer dizer Que seja proibido Ter as coisas, né Às vezes a gente Ter as coisas E dar um destino bom É bom, né A gente está sendo útil Para a coletividade Mas Muitas vezes Nós somos movidos a ter Pelo prazer de ter E aí tem uma coisa engraçada Dona Nena Que essa questão da posse Às vezes, por exemplo A gente quer uma casa nova Quando eu tiver uma casa nova Minha vida vai ser outra Aí a gente pega Compra a casa Não muda nada Aí depois Eu quero um carro Aí compro o carro Vê que não muda nada Aí é uma casa na praia E aí A gente vai buscando E justificando Essa busca material E a gente vê Que a gente não chega A lugar nenhum Porque somos nós Que temos que mudar Pois é Pois é Essa é a questão, né Nossos atos São frutos Daquilo que a sociedade Nos oferece O meio É que nos leva A erros Por exemplo Hoje a própria criança Vai à escola E o que o coleguinha tem Ela quer Não é, Antônio? É Mas é Talvez isso seja Em função Das informações Que chegam até ela Quer pela televisão Quer até Por vezes Os próprios pais De não levarem Uma informação Um pouco mais Correta Para essas crianças Porque Elas precisam ser orientadas Sobre O que são também Que são espíritos Que estão em evolução E a gente tem que tentar Trabalhar isso Nos nossos filhos Afinal Como pais Nós temos responsabilidade Sobre eles E a gente Lamentavelmente Vê aí Pais Que o filho Comete erro Na escola Deslizes Na sua conduta E os pais Ainda vão na escola Brigar com a professora Dizendo que a professora Que está errada Que filhos Nós estamos criando Pois é A nossa sociedade É movida também Pela inveja Por que queremos tanto? Porque no fundo É muito um sentimento Pequeno De inveja Não é? Que nos importa Se o outro tem Então É porque Se a gente cuidasse mais Da nossa vida E ficasse vendo A vida dos outros A gente não se preocuparia Tanto Com essas questões Então A gente fica olhando Em volta Com essa necessidade De Ter aquilo também E aí A sociedade Hoje Ou as informações A televisão Os meios de comunicação Fazem com que a gente Fazem gerar na gente Assim Uma necessidade Que a gente não tem Não é? São coisas que a gente Não tem necessidade A gente acaba Muitas vezes comprando E a gente depois Não sabe nem por que Comprou Para que eu vou fazer com isso? Comprou pelo impulso E a gente não pensa No que está fazendo É verdade Mas a história da humanidade Se nós analisarmos Se utilizávamos Meios escusos Para suas conquistas Até Para agradar a Deus A pessoa ia Para as batalhas As grandes cruzadas E vinham cheias de ouro Faziam templos Dourados Então Esses meios Era para justificar Essa barbárie Essa necessidade Olha Eu acho que isso Passa pelo Desconhecimento Como é que alguém Pode pensar Que Deus quer Que ele mate Outra pessoa Só porque ele Pensa diferente É Eu acho que é simples assim Então Às vezes As guerras Se geram Por conta De barreiras Que a gente Põe De diferenças De pensamentos E eu não vejo Problema nenhum Nós somos espíritas Tem lá Os católicos Tem os evangélicos Tem outras linhas De pensamento Que a gente tem Que respeitar Eles são também espíritos E nesse momento Eles acreditam naquilo E aquela E aqui Nós não temos que discutir isso Nós temos que trabalhar Pela nossa melhora Muitas vezes A trapança Faz parte Da cultura Dos povos O brasileiro tem muito Do jeitinho Não é tão bem Por que isso acontece? É crise de valores Por exemplo A pessoa Dá um jeitinho E acha Que é mais inteligente Fura uma fila Faz uma trapança No troco Na balança Se está vendendo Algum produto Essa trapança Faz parte Da cultura Infelizmente Acho que hoje Está meio generalizada Principalmente Aqui no nosso país Em outros locais Pelo menos No que a gente ouve falar Não é tanto Mas As pessoas Imaginam Que essa coisa Da trapança É uma coisa De ser esperto E as pessoas Que não fazem isso São bobas É Então É sempre buscando As vezes Meios Mais fáceis De obter Coisas Sem muito esforço Procuram Subterfúgio Para Para roubar Porque é o que a gente Vê na sociedade Do modo geral Hoje Que as pessoas Acabam Inventando Coisas Das mais diversas Para Sempre Vamos dizer assim Encher o bolso Então A gente Hoje ainda Escutei uma Que é De um grupo De pessoas Do ministério Do esporte Que inventava Atletas Que não existiam E destinavam Verbas Veja Veja a criatividade Só Para Pegar Esse dinheiro E fazer Mal uso É lícito Usar Todos esses Meios Disponíveis Para conseguir Os resultados Esperados Porque Diz assim É Mas caiu No logo Porque Não era Experto Não viu Então Caiu Enganou Fez É aquela Maneira De querer Ser esperto Aonde Existe Esse Meio Oculto De Trapança Então É aquela Coisa Do Do Tem um ditado Que o mundo É dos espertos E não é Bem assim Eu acho Que mais uma vez Isso decorre Da Condição Dos espíritos Que habitam Aqui o planeta Então As pessoas Por não Conhecerem As leis Que regem O universo E a gente Tratou em outros Momentos Da lei De Dive-arbítrio Falando de Causa e efeito E tal As pessoas Não Percebem A extensão Que esse tipo De conduta Pode levar Ela no futuro Sem dúvida Porque a gente Poucas são as vezes Que a gente Vê que essas pessoas Que usam Esses Meios Para se apropriar De dinheiro Alheio Poucas delas São felizes Agora você Nós abordamos Esse assunto Na sociedade Mas veja Como é delicado Nós agora Vamos abordar Por exemplo É um momento De crise Em todas as casas Religiosas Também Não é diferente A crise É diferente Ela bate É mais dificuldade Do dinheiro É correto Aproveitar-se De meios Materiais Por exemplo Para cobrir Despesas E manter A casa aberta É para isso A finalidade De uma casa Religiosa Olha Eu acho Que não O nosso Objetivo É outro É a difusão De um pensamento Então Se As pessoas Elas São Vamos dizer assim Afinizadas realmente Com esses Pensamentos Que elas Propagam Elas Poderiam fazer Um esforço No sentido De trabalhar Pelo bem Do outro Não se apropriar De absolutamente Nada Para fazer Com que As pessoas Acham Que aquilo É bom Eu acho Que é um É um engano É quase voltarmos As cruzadas Não é? Pois é A gente está É a mesma coisa Só de uma outra Forma É uma espécie De trapaça Como a senhora Disse Para Justificar Os meios Para angariar Recursos Agora Nós estamos Falando Desta crise Desta Trapança Que existe Essa trapaça Toda Também Na família Na sociedade Sem a ética Necessária Porque há uma ética Uma ética Deve haver Uma ética Na religião Uma ética Na política Uma ética No trabalho Na sociedade Por exemplo Não puxar o tapete Do companheiro No trabalho Então A gente Sempre arruma Meios De justificar Os nossos Equívocos Né Dona Nena Só que Nós nos esquecemos Que nós somos Espíritos imortais E Esses equívocos Vão sempre Para nós Gerar Efeitos Que Às vezes No futuro Nós Talvez Não tenhamos As condições Boas De corrigir Esses nossos Equívocos Como temos Hoje Então É importante Que a gente Passe a tomar Conhecimento Seja lá No âmbito Que a gente Está atuando Para que a gente Faça as coisas Da melhor forma Possível Para que no futuro A gente não sofra Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da estação Cé do metrô Voltamos Hoje Com Antônio Coelho O espiritismo Está cumprindo Sua principal Finalidade E qual é Nesta Assunto Que nós estamos Falando A que veio O espiritismo Então O Lá na No livro Que é o espiritismo Lá no Início Diz lá Que o objetivo O objetivo Principal Do espiritismo São as relações Dos espíritos Encarnados E desencarnados E essas relações Sempre geram Consequências morais Sem dúvida Essas consequências Morais É que a gente Acho que Não se deu Muito A gente não deu Muita atenção Para isso Ainda E a moral São as regras De relacionamento E a gente sabe Como é que são As regras De relacionamento Hoje Na condição Que a gente Está Evolutiva A maioria Dos encarnados Dona Nena Sabe Se está fazendo A coisa certa Ou se está fazendo A coisa errada Passa por alto Mas sabe Pois é Mas A gente sabe Dona Nena Ou a senhora acha Que as pessoas Que são motivos De escândalo Como falamos No passado Elas não sabem Que aquilo Que elas estão fazendo Não é lícito É verdade Então Isso vai Queira ou não queira Acarretar Situações No futuro Penosas Para esses espíritos Que se equivocam A doutrina espírita Ela tem que preservar O interesse coletivo Não o seu próprio A finalidade é essa Então Mas o O objetivo da doutrina É que as pessoas Todas Tenham conhecimento Das leis naturais E elas são E é o que O espiritismo Propaga E essas leis Sabe Dona Nena Às vezes As pessoas Que nos Assistem Elas Pensam Que as leis Foram criadas Pelo espiritismo E essas leis Não foram Kardec Não criou Lei nenhuma Os espíritos Só trouxeram Leis Que já existiam São leis Universais Que servem Para todo o universo Então O espiritismo Não traz Nada Novo Vamos dizer assim Em termos De leis Ele só coloca Isso De forma organizada É verdade E se a gente Não Buscar esse conhecimento Para a gente Aprender E se aprimorar Como espírito A gente está Perdendo o tempo Ou a oportunidade Vejo eu Sem dúvida Nenhuma Conhecer E aplicar As leis Realmente Essa lei Natural É um progresso Moral É o que está Faltando Hoje Exatamente Então A medida Que a gente Souber Interpretar Melhor Essas leis Nós Naturalmente Vamos agir De forma Melhor Porque É aquela Coisa assim A gente já Conhecia lá Os mandamentos De Moisés Não conhecia Não roubar Não matar Não comissar A mulher A gente sabia Tudo isso Mas Aquilo O espiritismo Resumiu Em dois Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo É simples assim Quando a gente Ama A Deus A gente não tem Nem que discutir Nada Mas quando a gente Ama o próximo Realmente A gente jamais Vai pensar Em ter uma conduta Que seja nociva Para esse próximo Lógico Né Então A não ser Que a gente Amar ao próximo Como a si mesmo Só se eu fizer Muito mal Para mim Eu vou fazer Mal para o próximo Então Ninguém quer mal Para si mesmo Então a gente Tem que entender Essas leis Esse objetivo Da doutrina Que vem esclarecer Há muitos Mas Poucos ainda Tomaram contato Mais próximo Da doutrina Esta pergunta Deixa uma sub-pergunta O espiritismo O que ele fala Sobre as qualidades De uma sociedade Bem sucedida Ele foi codificado Ele foi codificado Na França Por Kardec Mas veio se radicar No Brasil Exatamente Aqui é que ele tomou A proporção Maior de divulgação E que o Brasil E que o Brasil Está exportando Esta doutrina Agora Até de volta Para a França Para a Espanha É interessante Estudar Este Este progresso Através do século Agora Por que é a responsabilidade Do Brasil Nisto Veja É muito importante Porque aqui ele veio Crescer E ser mais Divulgado Para exportar É Eu vejo que Houve no Brasil Assim Uma aceitação Um pouco Maior Das Informações Que a doutrina espírita Faz E ela se propagou Eu acho que Existia Na Europa Naquele momento Uma força Assim Um pouco maior Das outras igrejas E depois Da igreja católica Sobretudo E com a morte De Kardec A coisa se perdeu Um pouco Se perdeu Um pouco Lá na França E Vindo Para o Brasil Alguns Espíritos Nobres Abraçaram Essa causa E começaram A trabalhar Hoje Como a senhora Falou A doutrina espírita Os brasileiros Já estão levando De volta Para o mundo Para o mundo O programa Da senhora Eu tenho certeza Que é assistido Em diversos países Ah sim Sem dúvida E porque Existe uma carência Muito grande Do entendimento De certas coisas A busca De nossa Hoje A gente não aceita Mais as coisas Assim Ah porque Deus quer Tudo tem que ter Uma razão De ser E o mundo E o mundo Hoje Eu acho Eu acho que isso Tende a crescer Ao longo do tempo Passou um pouquinho Do espiritismo Como o próprio Kardec dizia Aquela fase Meio religiosa E agora As pessoas Estão mais Buscando Realmente O conteúdo Doutrinário Mesmo Para ver O que Pode ser Positivo Na mudança Da vida Dessas próprias Pessoas E por exemplo Uma coisa bonita É que a própria ciência Está mostrando Que o começo Da Do começo Do espírito Aqui na terra Começou pelos países Da África Com todo este Movimento Planetário Através dos séculos Movimento De catástrofes Marés E tudo Muitos espíritos Da África E a própria escravidão Estão aqui no Brasil Também A população É muito grande Africana aqui É Dona Nena Eu entendo assim A gente Está Todos os mundos Na verdade São Locais Que espíritos Habitam O nosso planeta Não é dos mais evoluídos Nem dos menos evoluídos Nós Demos alguns passos Mas aqui Habitam Espíritos Que estão nessa condição De espíritos Ainda inferiores Em aprendizado E eles estão Por todos os Por todos os países Por vezes São espíritos Da França mesmo Muitos deles Tem muitos deles Tem muitos De outros países Da África também Mas tem uma coisa Que é interessante E a gente não se dá conta E as vezes A gente ouve Por aí Dona Nena É que nós temos espíritos Também De outros planetas Aqui Trabalhando Pela evolução Do nosso Existe uma série De outros planetas Aí a gente De repente Escuta assim Nossa Eu recebi uma mensagem De um espírito De outro planeta Nós mesmos Por certo Já habitamos Não Mas a gente Já habitou Por certo Outros planetas E a gente Não percebe Que esses espíritos Isso é uma coisa Normal E a gente Sempre quer fazer Do normal Maravilhoso Não é Agora Como nós vamos ensinar Os nossos filhos Esses valores éticos De justiça Dentro de uma solidariedade Dentro da sociedade De amor ao próximo Muitas vezes Com tanta religião Com tanta coisa Que fica assim Predominando outros valores Como ensinar Esses valores éticos Olha Eu acho que A gente tem que começar Pelo exemplo Né Se a gente não der Em nossa casa Para os nossos filhos O exemplo de conduta Como é que eu vou falar Para o meu filho Olha Você não pode mentir Se ele vê Que eu minto Como é que eu posso falar Para ele ser Uma pessoa correta Se ele me vê Agindo de forma errada Então Eu acho que o ponto O ponto inicial É sabermos que Os nossos filhos São espíritos Que foram colocados Aos nossos cuidados Para a gente Colocá-los No caminho do bem Né Então O nosso exemplo Vai ser Definitivo Para que esses espíritos No futuro No futuro Se tornem espíritos melhores Como Kardec Explica o que seria O verdadeiro Homem de bem É aquele que pratica A justiça O amor E a caridade Direitinho Né Dona Nena Ser uma pessoa Correta Íntegra Trabalhar pelo bem Da coletividade Enfim Amar ao próximo Como a si mesmo Né Dona Nena Eu acho que Essas coisas erradas Naturalmente Vão desaparecer Ao longo do tempo Se a gente Acredita Nas coisas boas Vamos trabalhar Nas coisas boas Porque naturalmente O que é bom Vai ficar E o que não é bom A tendência É que desapareça Os religiosos Então Temos um grande compromisso Com a família Com a sociedade Com as casas espíritas Enfim Com todos nós É isso aí Eu agradeço muito Obrigado A sua colaboração E vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Amém